Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor e testemunhar a sua graça e o seu poder. Abraçando você que está me acompanhando por essa emissora que transmite o nosso programa, abraçando você do Sistema Renascidos em Pentecoste, você de Brasília, você do entorno, muito obrigado pela sua audiência, através da Rádio Nova Aliança, Rádio da Canção Nova e tantos outros que transmitem o nosso programa. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vido a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor por tudo que Ele está fazendo na nossa vida. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia. Quero te louvar pelo seu amor eterno, pela sua fidelidade e misericórdia. Eu quero te louvar. Eu quero te louvar porque tu és o nosso Deus. Eu quero te louvar porque tu és o Senhor. Eu quero te louvar porque tu és o nosso Redentor. Eu quero te louvar pelo seu amor eterno e bondoso. Eu quero te louvar por tudo que tem feito na nossa vida. Jesus, louvado seja, bendito seja, grandecido seja pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia. Louvado seja pelo seu amor eterno e bondoso. Louvado seja pela vossa fidelidade. Louvado seja pela vossa graça. Que a vossa misericórdia esteja entrando na nossa vida, nos santificando, nos elevando, nos curando, nos abençoando e nos transformando. Que possamos em tudo fazer a vossa vontade. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tu és o nosso Deus, tu és o Senhor, tu és o Redentor e Salvador da nossa vida. E nessa terça-feira eu te glorifico. Nessa terça-feira eu te bendigo. Nessa terça-feira eu te rendo graça por tudo que o Senhor tem nos dado. Pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia, muito obrigado. Pela força poderosa do vosso santo nome, muito obrigado. Por todas as graças que o Senhor tem realizado, muito obrigado. Pela força poderosa do vosso Espírito Santo, muito obrigado. Pela vossa luz e pela vossa misericórdia, muito obrigado. Pelos anjos e pelos santos que nos ajudam, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Obrigado, Senhor, pela nossa devoção, pela nossa fé, pela nossa esperança, muito obrigado. Obrigado por aqueles que nos ensinaram a orar, muito obrigado. Obrigado por aqueles que nos catequizaram, nos evangelizaram, muito obrigado. Obrigado pela nossa primeira comunhão, obrigado pela nossa crisma, obrigado pelos primeiros contatos com a vossa palavra, muito obrigado. Obrigado pelos movimentos que participamos. E aqui eu te agradeço, Senhor, pela renovação carismática que me ajudou tanto e me ajuda tanto. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelos dons do teu Espírito Santo que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou a cada um de nós uma missão. E nós te louvamos pela nossa missão. Nós entregamos nas vossas mãos e reconhecemos que sem a vossa presença, a vossa força e a vossa graça, a gente não consegue vencer nessa batalha. E por isso eu quero te louvar. Por isso eu quero te engrandecer. Por isso eu quero te bem dizer. Porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o Redentor e Salvador da nossa vida. Que a vossa fitalidade esteja nos curando, nos transformando e nos abençando. Que a vossa fitalidade esteja, Senhor, na nossa vida, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor, porque tu és o nosso Salvador e o nosso Redentor. E eu te glorifico e eu te bendigo e eu te rendo graça, porque tu és o nosso Deus. Porque tu és o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos transforma, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos abençoa e o Senhor que nos levanta. Eu quero te louvar ainda mais pela vossa presença no nosso Natal. Obrigado porque nós, os cristãos, festejamos a vossa vinda e festejamos com muita alegria. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer por todas as pessoas que nos acompanham, por todos os ouvintes, por todas as emissoras, muito obrigado. Pela força poderosa do vosso Espírito, muito obrigado. Pela unção poderosa do vosso poder, muito obrigado. Pela graça do vosso Espírito, Senhor. Senhor, louvado seja, bendito seja, exaltado seja, adorado seja, glorificado seja. Caros irmãos e irmãs, agora vamos meditar na Palavra de Deus. Nós estamos meditando o capítulo 11 de São Paulo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E nessa carta ele diz assim, Entretanto, de tudo aquilo de quem os outros se ofana, falo como o insensato. Disso também eu me ofano. São hebreu, também eu. São israelitas, também eu. São ministro de Cristo, falo como menos saibo. Eu ainda mais, muito mais pelo trabalho, muito mais pelos cárceres, pois pelos açoitos sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto. Cinco vezes recebi dos judeus os quarenta açoitos menos um. Três vezes fui fragilado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes naufraguei. Uma noite, um dia, passei no abismo. Vi viagem sem conta. Exporto a perigo nos rios. Perigo dos salteadores. Perigo da parte dos meus concidadãos. Perigo da parte dos pagãos. Perigo na cidade. Perigo no deserto. Perigo no mar. E perigo entre os falsos irmãos. Trabalho e fadiga. Repetida vigílias. Com fome e sente. Frequentes jinjuns. Fri e nudez. Além dos outras coisas. A minha preocupação cotidiana. E solicitude por todas as igrejas. Queridos irmãos e irmãs. Diante dessa leitura. Diante dessa declaração. E desse testemunho de Paulo. A gente deveria calar a boca. E nunca mais murmurar de nada. Até porque até agora. Nós não sofremos nada. Por causa de Jesus Cristo. E por causa do ministério. E por causa da missão. Até agora. A gente não sofreu nada. A gente murmurou muitas vezes. Mas nós não recebemos. Nada. Desse mundo. Por causa do reino de Deus. Até porque nós não fizemos nada. Até porque nós não pregamos. Até porque nós não vivemos. Até por tantas coisas. A gente não é atacado. São Paulo que vivia a palavra. São Paulo que pregava a palavra. Ele diz. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. Trabalhei pelo Cáceres que recebi. Pelos açoitos sem medida. Muitas vezes ia a morte de perto. Cinco vezes recebi dos judeus. As quarenta açoito menos um. Porque eles davam trinta e nove. Não davam as quarenta com medo de dar quarenta e um e pecar. Então trinta e nove era permitido. Quarenta era permitido. Mas por ter segurança. Que estava fazendo a coisa certa. Se dava trinta e nove açoito. Cinco vezes. Três vezes fui fragelado. Com varas. Uma vez apedrejado. Diz ele. Três vezes nafraguei. E uma noite e um dia. Passei no abismo. Tudo por causa de Jesus Cristo. Tudo por causa do anúncio da palavra de Deus. Tudo por causa do Senhor. E você murmura por quê? Você murmura porque dá oferta? A tua oferta passa de dois reais? A tua oferta tem passado de cinco reais? Tu murmura porque paga o dízimo e o teu dízimo. Quanto é o teu dízimo? De zero a dez por cento. Quanto chega o teu dízimo? Dois por cento? Três por cento? Cinco por cento? Por que murmura tanto? Ah, porque a igreja é longe da minha casa. A tua murmura porque a igreja é longe da tua casa. Como se fosse a viagem mais longa que tu tenha feito no decorrer da tua vida. Ah, porque a humilha do padre é grande demais. O padre fala demais. É verdade isso. Tu não vai na igreja porque teu parco fala muito. A missa do teu parco passa de uma hora e meia e tu já está louco para ir para casa. Não para casa, mas para os bares, para os jogos, para a praia, para as piscinas. O que é que tu tem feito pelo reino de Deus? O que é que tu tem feito pela igreja de Jesus Cristo? O que é que tu tem feito pela tua fé? Tu murmura por quê? Ah, eu não vou nessa missa desse padre porque esse padre fala muito. Esse padre é engraçado. Ah, porque esse padre é muito sério. Porque esse padre não sabe pregar. Porque esse padre não sabe orar. Ora você. Prega você. Você que sabe, pregue. Fale de Jesus Cristo. Anuncie Jesus Cristo. Por que murmuras? Por que reclamas? Tu não tem feito nada pela igreja de Jesus Cristo? É interessante que essas pessoas que não fazem nada pela igreja de Jesus Cristo são as que chegam aqui mandando. Dando ordem. Querendo ser atendido o mais rápido possível. Liga e diz, o padre está aí para me atender. O padre pode me atender agora. Como se o padre estivesse aqui somente para te atender. E não é assim. E não é assim. Você ajuda nas vocações para você mandar em padre? Você paga o salário dos padres, dos seminaristas que estão estudando ou tu acha que eles não precisam comer, não precisam estudar, não tem que comprar livro, tem que comprar caderno, tem que comprar caneta, não tem que ter creme dental, fio dental, escova de dente, roupa. Tu sabe qual é a despesa? Quanto é a despesa para formar um padre? Oito anos de seminário? Duas faculdades? Tu tem ajudado? Tu tem orado pelas vocações sacerdotais? Tu tem pedido ao Senhor que mande trabalhadores para a sua messe? Tu tem orado pelos teus filhos para que um dos teus filhos se torne padre? Quem sabe dois ou três? O que tu tem feito pelo reino de Deus? Vamos orar tanto contra a igreja de Jesus Cristo e contra o próprio Jesus Cristo. O que tu tem feito, amados irmãos e irmãs? O que estamos fazendo pelo reino de Deus? Ou será se estamos só sendo usados por Satanás e memorando e falando e criticando aqueles que estão fazendo? Vamos orar junto. Por você que nos pede oração, por você que nos manda e-mail, mensagem, pedindo oração, então por você eu oro agora. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nessa terça-feira eu oro em favor de todos os teus filhos e filhas que estão passando por dificuldades. Todas as pessoas que estão passando por tribulações. Por todas as pessoas que sofrem. Nessa terça-feira, Senhor, eu oro por eles. Eu peço a vossa graça e a vossa misericórdia. Eu peço pela vida destes teus filhos e filhas, Senhor. Os que estão passando por dificuldades. Os que estão passando pela dor, pela doença, pela perturbação, pela condenação. Os que estão passando por todas as tribulações. Então, nessa terça-feira eu oro por eles. Eu peço a vossa graça e a vossa misericórdia. Eu peço a vossa luz. Eu peço o vosso poder. Eu peço o vosso amor eterno e bondoso. Eu peço que nesse dia venha o encontro deles e cure, liberte, transforme, ajude. Senhor, eu oro agora pedindo por eles. Para que a unção poderosa do vosso espírito esteja tocando. Esteja curando, esteja transformando e abençoando. Meu Senhor e meu Deus, confiando no vosso amor de Pai. Confiando nesse amor testemunhado em Jesus Cristo. Confiando nesse amor eterno. Eu coloco na vossa presença todas as pessoas que me pedem oração. Todas as pessoas que participam da nossa comunidade. E todas as pessoas que nos ajudam. Então, nesse dia, Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu te peço a transformação, minha graça. Eu te peço que venha tocar na nossa vida. Curar a nossa vida. Transformar a nossa vida. E abençoar a nossa vida. Por isso, nesse dia, Deus amado. Eu clamo por Ti. E peço a Vossa graça. E peço a Vossa luz. E peço a Vossa paz e a Vossa misericórdia. Entra nessas casas agora, Senhor. Entra nessas vidas, Senhor. Entra nessas famílias, Senhor. Entra através dessa emissora que transmite o nosso programa. E ajuda. Levanta. Santifica. Cura. Liberta. Transforma essas vidas no Vosso poder, no Vosso amor e na Vossa misericórdia. Eu coloco na Vossa presença hoje, porque Tu és o nosso Deus. Porque Tu és o Senhor da nossa redenção. Tu és o Senhor da nossa esperança. Tu és o Senhor da nossa vida. E por isso, nós Te clamamos. E por isso, nós lhe pedimos que habite na nossa vida sempre. Porque precisamos do Vosso amor eterno. Precisamos da Vossa misericórdia. Precisamos da Vossa graça. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu creio e eu sei que nesse dia você nos transforma. Que nesse dia você nos ajuda. Que nesse dia você nos dá paz. Que nesse dia você nos sustenta. Que a força poderosa do Teu Espírito nos levante, nos tire de qualquer situação. Aqueles que estão encamados. Aqueles que estão internados. Aqueles que estão entubados. Senhor, liberta essas pessoas agora. Tira essas pessoas, Senhor, dessa situação que estão vivendo. Para a glória do Teu Santo Nome. No Vosso poder e na Vossa misericórdia. Transforma essas vidas. Que pelo Vosso poder eterno e bondoso. Este Teus Filhos seja curado, renovado, abençoado e transformado. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o Seu olhar para Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor volte o Seu rosto para Ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus, caminha com Deus, caminha com Deus, caminha com Deus.